O que tal essa? É o Mutante Pugento? Venha conosco, por favor. O Ravi adora a companhia. Olha, que feliz ele está em te ver. Está feliz, Ravi? Claro que ele estaria mais feliz se você parasse de enfiar essa adaga nas costas dele. Ah, está dizendo isso porque não sabe o que está acontecendo. O nosso amigo em comum, o Ravi, ia nos enganar para se safar e... Ah, ou você tem a carta, o que mais quer? Se você desistisse em vez de tentar nos enganar, teríamos deixado você em paz a esta altura. Todos os seus dedos estão quebrados. Parece que o bruxo vai ter que jogar por você. Que tal? Está vendo? O Ravi está dentro. O que acha de adicionarmos um tempero ao jogo e aumentarmos as apostas? A vida do Ravi e a carta de Natalis. Que tal? Concordo. E eu achando que você não teria graça. Vamos jogar! 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 Tchau, tchau. 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 Abafe essa onda, amigo. E senta quieto ou vai se machucar. Mas... Mas ele venceu? E? Agora vamos jogar outra coisa. Meu carniça! Vocês nunca aprendem. Obrigado. Não sei como retribuir. A carta Nathalie serve. Ah, sim. Quem sabe prefira outra. Tenho toda uma coleção que pode... Estou com pressa. A carta Nathalie, isso é claro. Ok. Tchau. 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 Tchau.